Olá nadador, mais um vídeo do site medinas.com.br, sua loja de natação. Se você procura um óculos de natação para triatlon, águas abertas e maratonas aquáticas, com uma boa vedação e durabilidade, a Medinas apresenta o óculos Caimã da marca Aquasphere. Ele vem nessa embalagem de acrilho que você pode guardar depois do uso e aumentar sua vida útil. Aqui atrás temos as principais características dele, como lentes com visão 180 graus que proporcionam uma visão periférica ampla, essencial para a prática em lugares abertos, presilha para fácil ajuste, proteção contra os raios ultravioleta, película anti-embaçante e produzido sem borracha, informação muito importante para os alérgicos. Agora vamos abrir para mostrar o interior dele. Aqui está ele, um óculos que se destaca na natação em mares, rios e lagos, com um ótimo preço e durabilidade. Possui uma estrutura hidrodinâmica, com uma ventosa de tamanho médio e fabricada em software U, que oferece um conforto maior durante o uso. Essa é a presilha de fácil ajuste. Possui tira dupla para uma maior segurança e lentes com visão ampla e limpa. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para novas análises. Muito obrigado. Até mais.